Deus aos seus discípulos, e caia pernos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai em que está nos céus. Por isso, quando leves esbola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas citagoras e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, nos vi, eles já receberam a sua recompensa. Caso contrário, quando leves esbola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esbola fique oculta. E o teu Pai, que deu o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orares, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezarem em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, nos vi, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu par, fecha a porta e reza ao teu Pai, que está oculto, e o teu Pai, que deu o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuar, diz, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam o que estão jejuando. Em verdade, nos vi, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam o que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que deu o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da Salvação. Bigara a voz, Senhor. Irmãs, no gesto com o qual nós vamos iniciar este tempo paresnal, logo a nossa letra final, com a imposição das cinzas, aparece este símbolo tão cheio de significado, as cinzas. Porque a igreja nos propõe justamente tratar isso do tempo paresnal com a imposição das cinzas sobre nossas cabeças. Todos nós sabemos muito bem Que para se fazer cinza É preciso o que? O que é que se faz cinza? Hã? Madeira Madeira Foco Foi, foi O negócio vira Até outras coisas Até só vem aqui que vira cinza Tá vendo como se tá abrindo o carro? São pedras duras Parecem irregráveis Mas ostras com fogo e álcool temperaturas Que transformam Em fogo Nada mais do que cinza Isso para nos lembrar uma coisa Cinza se faz um fogo Um fogo que destrói A cinza Sempre quando nós vemos cinza em algum lugar É porque Alguma coisa nem existia antes Mas que foi destruída Pelo fogo e foi transformada Em pó Por isso que a igreja nos provou Iniciar o tempo de Areslau com a imposição da cinza sobre as nossas cabeças Para nos livrar Existe alguma coisa em nossa vida Existe alguma coisa em nosso coração Que também precisa ser destruído Que também precisa ser primado No fogo No fogo abrazador No fogo abrazador No amor da misericórdia de Deus E esta realidade E esta realidade na vida de cada um de nós Que precisa ser destruída Que precisa ser transformada em cinza É justamente a realidade dos nossos pecados E eu tenho certeza Amados irmãos e irmãs Que se vivemos nesta parede Com sinceridade Uma reputa de coração Diante de Deus Eu tenho certeza Que cada um de nós Que Deus tenha misericórdia de ti Do fogo abrazador De Maragó Do meu olhar Certamente amados irmãos e irmãs Rasgando o nosso coração Vamos colocar aí tanta coisa Que precisa ser queimada E ser purificada No amor de Deus Buscar o Senhor Rasgar os corações Olha o qual nos coloca Na santa leitura Deixai-nos Reficientes Respirar-nos com Deus Ou ainda Vamos nos colocar A oração da coleta de hoje Dizendo assim Que fortalecidos Pelo jejum Pela oração E pela escola Nós possamos sair Vitoriosos Do combate Contra o Espírito Mal E aqui em Marcos e Irãs Mas é um aspecto Muito importante Que nós precisamos Reencontrar Na nossa vida Quando nós hoje Hoje tem que ser criado Uma consciência Falso Não é uma consciência Cristã É uma consciência Talvez Pagana Mas não cristã Quando nós nos vemos Diante de pecados Gravíssimos Que nos aconete E nos aconete E nos outros Nós queremos Apoiar somente Para o Espírito A cair Porque É da fraqueza humana Tudo hoje É da fraqueza Humana É verdade Todos nós Somos fracos É verdade Todos nós Somos pecadores Porém Lhes faço Uma gráfica Que pertence Um dado A oração Da colega Que hoje Lhes faço Uma gráfica Que pertence O pecado Não é somente Concepência Das fraquezas Humanas O Espírito Do mal Existe O Espírito Do mal Atua no mundo Por isso Nós estamos Completamente Enganados Quando pensamos De um modo Bagão Que nossas Guedas Nossos pecados Não é somente Por causa Da fraqueza humana É uma forma Que nos enganarmos Completamente É uma forma De não Irutarmos No combate Contra o Espírito Do mal Que cada um Que quer ser fiel A Cristo De enfrentar Na vida Outras Pensamos Que a vida De Cristo Foi um sombra E água fresca Uma paz Uma calmaria Nos desafio Percorramos As páginas Do evangelho Página Por página E vamos ver Que a vida De Cristo Foi um combate Contra o Espírito Do mal Desde o seu Primeiro dia De vida Até o seu Último momento Do mal Na cruz Combate Espiritual Todos os dias Por isso Que eu faço Outra Divertência Ainda mais Olha Se você está De fato Procurando Fazer a vontade De Deus Se você De fato Está Procurando A sua Conversão Com sinceridade E você Está percebendo Que o seu amigo Está Não pá Estou procurando A conversão Estou procurando Transformar Minha vida Espiritualmente Estou procurando Fazer a vontade De Deus Mas minha vida Não tem sempre Não, tranquilo Então calma Não faz Porque não dá Não dá Porque nem sempre A calmaria O que diz respeito A vida espiritual Nem sempre A calmaria Ou quase sempre A calmaria Não é Um sinal Não é bom Para mim Porque É sinal Que não está existindo Combate E o combate Deixa de existir Somente quando Uma das partes Por covardia Ou com medo Se entregou Ao aniversário E se Cristo Nos falou Que há um combate Que há uma tentação Quando nos ensinou A rezar O que é nosso Dizendo Quando rezar Livrai-nos Não nos deixeis Cair Mas nos livrai-nos Será que porque Cristo nos ensinou A rezar O Pai Nosso E nos livrai-nos Não nos deixeis Cair Em tentação Mas nos livrai-nos Do mal É porque existe O combate E quem não está Entrando Nesse combate É bom pensar Que o outro Que é pensado Que o outro Na sua vida Talvez alguns Aqui já tenham Tido a oportunidade De assistir O filme Relar um pouco Até o gravido O quadro mil De Deutina E nós vamos ver Que aqui O homem santo Mas a sua vida Foi um combate Cotidiano Contra O Espírito Do mal E nós Pecadores Será que Nosso pecado Nossas invejas Nosso orgulho A luteira E formicação A pareja Inveja Será que É só fruto Da praqueles Será que É tão Pustoso Assim A dividir Que nós Começamos Combatendo Contra o Espírito Do mal E estamos Deixando Isso Tratado Em nossa Vida Nossa Casa Como aquele Que se entrega Do inimigo Sem mesmo Combater 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 O Espírito Do mal E nesse Combate Com o Espírito Do mal Na nossa Vida A igreja Sempre nos Propõe Três armas Tão Poder 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 Os Jejum A oração Na escola Vejamos Primeiro o jejum Que hoje No dia De Jesus Espero que Nós Tenhamos Jejuado Com o bem Jejuado A bestesse Da o bem Que nos É perdido Que nos É listo Mas nós Livemente Utilizando Nossa vontade Dizemos Hoje Eu vou Fazer Esse exercício Da minha vontade Por dizer Não É uma coisa Que nos É repetida Não Não é Proibido Morrer Não é Proibido Matar a Volta Vais Amados Irmãos Irmãos Quando a Ele Se tocou Em a Prática De Jesus Fazer Esse exercício De dizer Não A uma Coisa Que nos É Permitida É Para Forcalecer A nossa vontade Para Que Quando Nos For Oferecido Algo Que Não Nos É Permitido Nós Passamos É Inimigo De Ouro Se Algo Que É Permitido Eu Sou Capaz De Dizer Não Você É Donde Me Oferecer Algo Onde Que Eu Vou Dizer Sim E Depois Ainda Mais De Jejum É Para Mostrar Que Aquele texto De A De A Deus Capítulo 4 Versículo 4 Ele Diz Assim Não Somente De Pão E O Homem Mas De Toda A Palavra Que Procede Da Boca Deus Sabe Também Para Que O Jejum Quando Você Faz O Dia De Jejum Passou De Meio Dia Do Hora Que Você Vai Se A Sua Alimentação Quem Começa A Reclamar Ano Quem Começa A Reclamar Começa A Reclamando O que? Reclamando O Ali Mas É Mais De Uma Coisa Se Algumas Horas Sem Se Alimentar Com Pão Material Fez Dondo Levando Doutor Levando Já Paraste Para Pensar Que Você Dica Às Vezes Dias Semanas Meses E Anos Se Alimentar Para O Pão Para Parar Com Pão Para Pariz Dias Se Teu Estômago Reclama O Pão Material Que Vai Ano Para Pou Tempo Depois Destruído De Minha Nas Costas Escolhe O Uso Da Palavra Será Que Tua Algo O Coração Não Reclama A Faura Ausência Do Pão Na Palavra Também Esse Alguém Está Carragado Exato Será Igual Não Estás A Gritar Suplicando Meu Porto Na Palavra Que Tu Não Escuto O Bagulho Estômago Que Sensibiliza Porque Dói Porque Comodos Para Vocês Estão Próximos Para A Vida Engraçado Mas Igual 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 Também Grita Igual 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 Pão Na Palavra Porque Não Somente De Palavra Mas Toda Palavra Que Procede Da Boca Deus Deus Não Deixe Palma Preserva Não Deixe Palma Preserva Depois Amados Irmãos Irmãs Esse Jejú Pode Se Seria Ainda O Jejú Das Palavras O Jejú Das Curações O Jejú Do Jogamento Das Avericenças O Jejú Das Atitudes Inversadas O Jejú Da Vida Desnegrada O Jejú Pode Ir Muito Mais Além Da Nossa Mesa Para Nós De Verdadeiro Caminho Del Verdade Depois A Segunda Arma A Oração Para Nós Dizemos Que Dela Oração Nós Relevamos Nossa Total Dependência De Deus E Manifestramos Que Deus É O Senhor Nosso Amigo Ademais É Através Da Oração Que Nós Podemos Perceber A Gavidade O Amismo Dos Nossos Pecados E Os Podemos Perceber Também Por Outro Lado A Grandeza Da Vindade Da Misericórdia De Deus Que Nos Reconcilia Com Ele Em Cristo Quando Nós Não Temos Vida De Oração Nós Vamos Perdendo A Capacidade De Reconhecer A Reconhecer Do Amor De Deus Perdendo A Capacidade De Reconhecer A Realidade Dos Nossos Pecados Por Isso Jesus De Evangelho Diz Assim Orar E Se Cessar Em Todas As Circunstâncias Porque A Oração Usa A Consciência De Que Nós Somos Percadores Mas Usa Também A Consciência De Que Deus É Pai Diz De Morda Que Diz Disposto A Reconcilia Disposto A Reconcilia A Reconcilia Sobre Nós Deus Daz Se Perdão Ademar A Nossa Alma Deserta O Tom Da Sua Palavra Que Nos Pernode Amiga E Por Último A Terceira Árba Que Nos É Proposta Para Pobre Esse Tempo Para A 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 Se você ficou martelando, você não sabe que ele usou aquele dinheiro para aquilo que ele pediu, é sinal de que você precisava muito mais dar aquele dinheiro para ele do que ele precisava dar aquele dinheiro que você deu para ele. O que te custou? Você ficou? Não importa. Enquanto amados, irmãos e irmãs, nós não criamos nesta liberdade interior, é sinal de que a gente precisa recitar cada vez mais a prática da esmola para nos tornar felizes. Então, olha, essas três artes que o Senhor nos coloca para o medo da gente que parece mal, a oração, o jejum e a esmola são para nós que nos tornam cada vez mais felizes. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez, cada ano que nós podemos viver, quando parece, não tem isso. Não tem isso. Até progredir espiritualmente. Mas depois podemos comer o risco de quando termos, depois de termos percorrido esses farinhas de exercício espiritual, quando completar os farinhas de vida, você suspira tudo isso. Graças a Deus. Acabou. Passou. Acabou. Aí, você não fez progresso espiritual? Nenhum. Nenhum. Olha. Você pode melhorar superar pecados, superar misérios, limitações ao longo desse tempo. E depois você vai sentir saudade dos seus pecados. Eu vou ouvir essa tentação da saudade dos seus pecados, daquilo que nos está escravizando. Eu vou ouvir essa tentação da saudade dos seus pecados. Eu vou ouvir essa tentação da saudade dos seus pecados. Eu vou ouvir essa tentação da saudade dos pecados. Eu vou ouvir essa tentação da saudade dos pecados. Eu vou ouvir essa tentação da saudade dos pecados. Eu vou ouvir essa tentação. Eu vou ouvir essa tentação da saudade dos pecados. Eu vou ouvir essa tentação da saudade dos pecados. Seja vindo em seu coração Onde Deus conduziu a nossa comunhada Vem pelo amor, o amor para sempre Confiantes, aguardantes e humildade Onde Deus conduziu a nossa comunhada Vem pelo amor, o amor para sempre Onde Deus conduziu a nossa comunhada Vem pelo amor, o amor para sempre Que seja vindo em seu coração Onde Deus conduziu a nossa comunhada Vem pelo amor e o poder Louvados sois em vosso Filho Jesus Cristo Que veio em vossa mão Ele é a vossa palavra Que liberta e salva toda a humanidade Ele é a mão que estendeis aos pecadores Ele é o caminho pelo qual chega a vossa paz Fazemos, ó Pai, instrumentos de vossa paz Fazemos, ó Pai, instrumentos de vossa paz Deus, nosso Pai, quando nos abandonamos Vós nos conduzisques por vosso Filho Entregando-o à morte Para que voltássemos a vossa paz E nos amassem aos nossos alunos Por isso, celebramos a reconciliação Que o nosso Filho nos mereceu Um brinco que ele nos mandou Santificai Nos seguimos Santificai do nosso Espírito Essas ofendas Antes de dar a vida para nos libertar Durante a ceia Jesus tomou o pão Tomou-se-louro A bênção de ação de graças E entregou-as Que o nosso Espírito nos dizemos Tomai todos e comem Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Antes de dar a vida para nos libertar Durante a ceia Jesus tomou o pão E proclamando a vossa misericórdia O deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comem Isto é o cão E se trouxe o santo O santo da nova e a trinta dança Que será armado por vós e com todos Para a demissão dos pecados Fazer isto em memória Amém O santo da nova e a trinta dança E se trouxe o santo E se trouxe o santo E se trouxe o santo a vossa voz e ou a mão da vossa ressurreição e de Senhor Jesus